Dois assaltantes foram presos no Parque Aliança, em Timon. Dois vagabundos. Eles tinham acabado... Ih, já faz essa câmera lá. Por isso que é abestado. Olha, eles tinham acabado de roubar uma moto quando uma das vítimas reagiu e atirou em um dos criminosos. Olha, eu sempre digo aqui. Um dia é da caça, outro é do caçador. Cuidado para o tiro não sair pela colatra. É. Quem vai trazer a informação é ele. É ele mesmo. O Tom Cruise, da reportagem policial. O Tony Ramos, da informação. Duvida. Tu duvida? O Francisco Cuoco, da reportagem policial. É. Hein? O John Ackini, da Antena 10. Mentira. Repórter Juvenal Ribeiro. Nem Mato Grosso. Meu Deus. Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisom. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Vai, Juvenal. Arrocha, Juvenal. Na tela do pancadão. Vai. Juvenal, ficou maluco? Juvenal ou repórter. Oferecimento modelo móveis. Há mais de 20 anos oferecendo o que há de melhor em móveis de aço, hospitalar, escolar, escritório, porta-paletes, bebedouros e fogões industriais. Atendendo no Piauí, Maranhão, Ceará e Tocantins. Oito meia, três, dois, três, cinco, sete, quatro, sete, nove. Policiais militares do décimo primeiro batalhão da cidade de Timão foram informados que o assalto estava em andamento. Se deslocaram com brevidade e acabaram se deparando com uma dupla que tinha acabado de realizar um assalto. Tomado uma moto e estavam no segundo assalto. Também a vítima estava de motocicleta. A segunda vítima reagiu e acabou atingindo um dos indivíduos que está baleado. Foi levado para a UPA, a unidade de pronto atendimento aqui da cidade. E esse aí já está sendo conduzido para a central de flagrantes. Foi tudo muito rápido. Eles tinham feito um assalto, tinham tomado já uma moto, estavam tomando a segunda. Foi na Avenida Palestina, né? Exatamente. Fizeram um assalto mais cedo. Assim que a PM recebeu a informação do assalto, as características da moto, a gente começou já a diligenciar. De pronto, a gente recebeu um chamado de uma ocorrência em que teria tido um revídeo, uma reação da segunda vítima, que veio a balear um dos indivíduos. Com essas informações, a gente caiu a campo tentar encontrar o indivíduo baleado. Foi quando o SAMU pediu um apoio. A gente tem uma parceria muito próxima com todo o sistema de saúde do município e do estado. Então, em apoio ao SAMU, para o atendimento de uma pessoa ferida por arma de fogo, foi encontrado lá, os indivíduos se evadiram, assim que avistaram a viatura. Ainda em buscas e diligências, a gente conseguiu identificar uma casa, onde estavam lá os dois indivíduos que se entregaram de pronto após a verbalização da polícia. E no interior da residência, a gente encontrou também a arma de fogo que foi utilizada em ambos os crimes. A residência que eles estavam, eles invadiram, não é a residência deles? Não, é de um dos dois assaltantes. O que está sendo apresentado aqui, ele era, de fato, residente na casa. E o outro indivíduo, por estar baleado, está recebendo os atendimentos na unidade de pronto atendimento aqui do município. Eles estão sem documentos, ainda não tem identificação, apelido, coisa assim? Não, a gente ainda não tem o vulgo, o apelido, mas é uma informação que é facilmente conseguida aqui na central após a apresentação. Com certeza são reincidentes, né? É, um confessa que já tem passagem, o outro alega ter sido a primeira vez que ele é conduzido até a central de flagrantes, a primeiro crime. Mas tudo isso vai ser verificado agora pelo delegado que está à frente do caso. A primeira moto tomada de assalto foi recuperada? Exatamente, a primeira moto foi abandonada a partir do momento em que eles receberam a resposta do segundo indivíduo. que a motocicleta que teria sido tomada de assalto no primeiro, na primeira ocasião, eles abandonaram. E foi quando a gente conseguiu recuperar, a vítima já está aqui na central de flagrantes. Obrigado ao Tenente Chaves, né? Isso, fez o mesmo. Tenente Chaves, do 11º Batalhão, rapidamente a polícia acabou localizando os dois indivíduos. Já mostramos a chegada desse aqui, que não tem o nome revelado ainda. E o outro, como já foi dito, está sendo atendido nesse momento. Duas motos, uma eles conseguiram tomar de assalto, a segunda, como já foi explicado, a vítima sacou de uma arma e atirou contra o indivíduo. É a população assustada, mas a polícia militar está dando a resposta aqui no município de Timon. É, esse aí lascou-se, né? Tomou aquele Guaraná, né? Como é o nome do Guaraná? É o Citoreite. É, hein? É, velho. Cuidado! Quem com ferro fere, com ele será ferido. É? E aí o cara pensou que não, está facho. A onda agora é essa. Vou me dar de bem. Eu hoje vou me dar bem. Tem aquela música? Você está assistindo essa música aí, antigona? Valdemar, né? Eu hoje vou me dar bem. É, deu não. Deu não. Ainda comeu uma balazinha, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.